Olá pessoal, eu vim correndo pra contar pra vocês que tem promoção de brinde grátis do Boticário e isso mesmo, dia 2 de janeiro de 2023, começando com o pé direito, Boticário, vocês são demais gente, tem o lançamento do protetor facial do Boticário, que é mais ou menos dessa mesma linha aqui esse aqui é do Corporal, mas eles estão fazendo o lançamento do facial, vou deixar aqui no cantinho e aí vocês tem que fazer o que? Vocês tem que baixar o aplicativo do Boticário eu vou deixar todo o passo a passo aqui nesse vídeo, mas corre gente tá dizendo ali que a promoção vai até o dia 21 ou 25 de janeiro mas assim, hoje já é o primeiro dia, se tu não te cadastrar hoje, olha, dificilmente você vai conseguir ir pros próximos dias então assim, corre, aproveita, eu já garanti o meu, o da minha sogra aqui em Nova Petrópolis a gente vai retirar amanhã, que é dia 3 de janeiro, já então assim, já vai lá e garante o teu brinde, depois eu gravo como que vai ser a retirada e vamos fazer a primeira aplicação e vamos testar o produto aqui no canal então, dá uma conferida aí de como fazer o cadastro pra você retirar o seu brinde na loja do Boticário tem que baixar o aplicativo do Boticário no teu celular depois que tu baixou, tu vai abrir o aplicativo vai entrar na página, na segunda lacuna tá a informação do brinde aí vai abrir essa tela, clique em quero participar você vai colocar o seu CPF, data de nascimento, os seus dados, vai pra frente, cadastra os teus dados o próximo passo vai ser escolher a tua loja, né, se tu tem na tua cidade eu escolhi a minha aqui em Nova Petrópolis e eles dão a opção aí de três datas escolhi o do dia 3 e tu tem que informar mais ou menos o horário que tu vai fazer a retirada eu coloquei a informação de dois horários vai gerar esse cupom vai até a loja com esse print com o teu documento e aí